Coelhinho da Páscoa Amarelo, vermelho também Agora o coelhinho vai comer o ovo da Páscoa E eu quero que vocês cantem para mim Vamos lá, criançada! Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa, que cor ele tem? Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também